Olá, senhores! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. E hoje nós estamos encerrando o capítulo batidinha, né? Como vocês podem ver, o motor já foi montado, está todo aí praticamente nos seus detalhes finais. Nós vamos hoje acertar algumas coisas, tubinhos de água, colocar bicos, flautas e algumas coisinhas. Pelo que eu estou notando aqui, faltam algumas pecinhas pequenas, né? Alô, seu Diego, né? Eu não sei onde o senhor enfiou algumas peças aqui, mas eu vou ter que fazer uma listinha para você. Você vai ter que dar seus corre aí, né, meu amigo? Faz parte da vida. Não fui eu que desmontei esse motor, vocês sabem muito bem, né? Ele veio desmontado em caixas e peças e nesse percurso aí de um ano e meio de retífica e tudo mais que aconteceu e problemas com peças, problemas com tudo, mudança para um novo espaço, né? Tudo vai misturando e a gente conseguiu ainda chegar nesse resultado que os senhores estão vendo aqui. E aí, seu Roger, tudo bem? O senhor está bem? Eu estou bem. Está tranquilo? Está tranquilo? Está gostando de ver o motor montado? Está gostando de ver o motor montado? Está gostando de ver o motor montado? Depois que nós fizemos funcionar, vamos moer ele sem dó. É, eu quero ver. Sem dó. No jeito que a gente fez com aquela outra lá. Ah, eu quero ver, eu quero estar com o seu lado. Prometo que eu não vou ter medo de dar um mecânico. A gente montou uma outra aqui meio forte e foi andar e teve um mecânico que teve medo, né? Estava passando mal. Zeus, você vai dar oi para o sol? Você não vai dar oi para o sol? Acabou a pilha? Acabou a pilha? Vem cá. Vem cá. Você tem que dar oi para o pessoal, cara. Olha. Esse aqui é o nosso massacote. Esse é o Zeus, né? Zeus, dá oi para o sol. Olha lá. O Zeus hoje vai ajudar a gente a montar esse motor e o restinho que falta. Olha. Tá morto já esse cachorro. Acabou a pilha dele. Bom, deixa eu largar ele aqui. Vamos lá então, meus amigos. Eu convido vocês a sair desse pedestal onde vocês estão. E vim conhecer uns detalhes desse motor mais de parto. Bom, o que nós faltamos aqui agora colocar nesse motor? A polia da bomba d'água. Essa polia aqui falta torque A. Esses dois tubos são do radiador de óleo que vão lá para frente do carro depois. A polia damper com as polias auxiliares. O tensor já está aqui. O tubo d'água já está aqui. Essa carcaça tem que sair para poder entrar os outros tubos que vão entrar aqui ainda. Coisas que eu já notei faltando. Achei uma solenoide só nas coisas do motor. Falta outra solenoide que vai desse lado aqui. Tem que ver se está com o Diego. Se não tiver, a gente vai ter que comprar. Outras coisas, os bicos estão aqui já. As flautas estão aqui. Tubos estão no lugar. Motor de arranque. Esse tubinho tem parafuso aqui atrás. Fabricar duas juntas novas para a EGR, porque a BMW não vende essas duas juntas. Então isso aqui a gente pode fazer até com papel velomóide, não tem problema nenhum. O motor já está sincronizado, já está todo montado. Falta colocar vela. Já está com um filtro de óleo aqui dentro. Deixa eu abrir aqui. Está com o primeiro filtro de óleo. Esse aqui é um filtro de sacrifício, né? Porque após a primeira partida a gente vai substituir o óleo e o filtro de novo. Esse motor trabalha com óleo 10W60. A gente vai ter que ainda solicitar ali para ele que mole o óleo correto para ele ainda. E é isso. Vamos lá. Mais uma vez. Estamos aí na reta final do motor da batidinha, né? O carro está aí, ainda olhando um vídeo de M3 aqui, olha lá. Coisa mais linda. Bom. Aqui o interruptor de óleo está aqui em cima. É o mesmo da Z36, né? Esse motor trabalha com a pressão de óleo até que relativamente mais baixa. E vamos continuar a nossa montagem aqui. O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos colocar com o compressor alternador. Vamos instalar aqui os escapes. E os órgãos auxiliares dianteiros aqui. Para a gente conseguir já botar as correias no lugar. Achar os parafusinhos dessas peças aqui. Está faltando. Se não tiver, a gente vai comprar. São M6. A gente pode comprar M6 com cabecinha Allen, que fica bonito. Fica bem no mesmo padrãozinho desse aqui. E vai ficar todo originalzinho de novo. E no mais, é isso, meu povo. Ó. Aqui tem alguns tubos que vão entrar lá ainda. Tem tudo isso aqui de parafuso. E tudo isso aqui de peça ainda para a gente montar. Está uma bagunça, tá? Porque isso aqui dá um trabalho desgramado. Tá? É isso. Vamos seguir em frente. Bora lá para aquele timelapse bem gostosinho. Tchau. 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 E essas juntas, Diego não comprou e não veio lugar nenhum e tudo, mas são juntas que estão boas ainda. Só que é um lugar difícil, o acesso tem que desmontar muita coisa, nós vamos usar um recurso técnico que eu indico aí para a galera que está assistindo, poder fazer isso em casa, tá? E até um recurso que a gente aplica em carros de performance, nas juntas de cabeçote. Então vem comigo que eu vou dar uma dica para vocês aqui nessa aula. Olha só, tem esse spray de cobre aqui, que é para juntas, tá? É um spray de alta performance, vocês podem aplicar. As juntas estão ali, eu já agitei, vamos lá. Vou dar uma demãozinha. E deixa secar, vira e dá outra demão de novo na junta. E esse spray de cobre vai proporcionar uma vedação melhor aí dessa junta, tá? Carros de performance, carro turbo, junta de aço, aplica aí uma, duas demãozinhas. Os caras usam muito isso aqui lá na gringa, nos Estados Unidos. Isso ajuda demais aí na vedação dessas juntas. Então é uma junta aí que a gente vai ter que reaproveitar nesse projeto. E nós vamos aplicar esse spray de cobre para dar tudo certo. Agora sim, a juntinha já devidamente vedada, né? Nós vamos colocar aqui um parafusinhos. E vamos tentar montar lá no lugar, né? Porque agora é que são elas. Isso aqui vai ser chato de colocar lá. Olha aí. Não dá para deixar cair nada aqui não. Botar aqui. Encaixar os guias lá. Encaixou. Botar um parafusinho. Vamos lá. É um tubo de um lado, um tubo do outro. Para a gente poder montar esses tubos d'água aqui, né? E deixar tudo perfeito. Aí depois vem a carcaça da frente. Esse aqui é o vovó termostático que já está aqui. E começa a complexidade desse motor tomar forma, né? Porque aqui é bem... Bem chatinho de chegar lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha aí. Um tubinho no lugar. Daqui a gente pega aqui. Um torquezinho aqui só. Um tubo no lugar. Eu vou botar o outro desse lado aqui. Mesmo padrão. A juntinha vai vedar. Depois a gente entra com a carcassinha aqui. Aí vai montar direitinho. Agora cadê a outra junta? Pegar aqui. Aqui a mesma coisa. Junta. Tudo bonitinho. E tá. Então aqui. Olha só. Ficam bem próximos ali. Os parafusos eu tenho aqui. Tudo bem chato. Começa a ficar sem espaço aqui para montar esse motor. Faz parte. Pronto. Aqui tem mais um acabamento que vai aqui em cima depois. Mas é por último. E agora. Essa carcaça aqui. Ela vai vir aqui. Não é fácil. Tudo é ruim de montar. Eu vou montar isso aqui no lugar. Depois eu chamo vocês para mais uma etapa. Bom rapazes. Vocês estão vendo aí que eu estou colocando aqui os bicos da batidinha. Os bicos Bosch aqui. Que o Diego comprou lá de fora. Tá todos os quatro aqui. Aqui eu estou colocando os outros quatro. E me deparo com a cena que veio faltando as travas de dois bicos. Vou ver se eu consigo essas travas agora. Eu acho que eu tenho aqui. Pelo que eu estou vendo é a mesma dos motores N52 e N46. Então obrigado mãe BMW por fazer uns negócios bem universal aqui. Aí eu boto mais esse lado da flauta aqui. E olhando bem. Só vai faltar mesmo aqui as correias. Que eu não achei lugar nenhum. Essa solenoide daqui. Não tem. Eu tenho que conseguir ela. E eu acho que é isso. Aqui atrás também. As velas estão aqui. Os respiros do motor aqui em cima estão aqui. Vai aqui em cima um de cada lado. Tem que fazer uma junta para cada lado esse aqui. Que eu não consegui. Nem a concessionária não vende. E uma junta para cada EGR tem que ser fabricada também. Esse aqui é o pegar papel velomoide para poder fabricar. E no mais eu acho que é isso. O retentor do volante já está aqui também. Aí a gente começa a colocar os suportes laterais desse motor. Os escapes. E tudo mais. O motor aí que tem bastante detalhe para montar. Ainda tem alguns suportes. Alguma coisa. Tem um suportezinho que está ali no chão. Tem tudo isso aqui de parafusinho ainda. Que ainda é periféricos do motor. Isso que não é nem do motor em si. Aqui tem mais alguns parafusos que vão ali no motor ainda. Algumas coisas. Olhozinho da direção hidráulica está aí. Os vedantes do escape estão aqui. A gente conseguiu. Aqui tem um bujão magnético que vai para o cárter. Esse aqui está certo. Esse aqui veio errado. Esse bujãozinho não é o correto. Mas é isso pessoal. Vamos lá. A vida que segue. Vamos continuar montando. E depois nós temos que fazer o seguinte ainda. Pegar essas peças que estão ali nas caixas. E espalhar no chão. E fazer mais uma triagem dela. Para a gente conseguir identificar onde vai cada coisa. Nossa tem muita coisa aqui ainda. Isso aqui é tudo suporte lateral do motor. Algumas mangueiras. O chicote está ali. Que é a última coisa que eu vou instalar. Aí depois a gente vai para aquelas caixas lá. Ainda tem que achar essas borrachas aqui. Está faltando três aqui nesse suporte do filtro do ar. Não sei se está com o Diego. Está aqui ou não. Está dentro do carro. Tem que dar uma olhada ainda. Aqui. Estava procurando isso aqui. Esse que eu estava procurando. Esse aqui vai aqui. Aqui assim. Show. Porque daí depois eu vou instar esse motor. Nesse ponto de ancoragem aqui. E naquele outro ponto ali da frente. Deixa eu puxar lá. Aquele ali. Esse aí. Aí feito isso. O motor vai estar. Praticamente pronto para colocar no lugar. Motor grande. Grande mesmo. E é isso aí meus amigos. Terminamos o vídeo de hoje. Trava está no lugar. Trava está no lugar. Eu falei que era a mesma trava do N46. Espero que não tenha o mesmo câncer dos N46 aqui. Tudo bem. É isso. Trava do bico é a mesma. N46. N52. N5. N52. O outro eu não lembrei. Esqueci agora. Deu um nó na cabeça. Esse M53 ou M54. 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 Tudo mesmo. Mesma trava de bico. O motor deu tanto trabalho que me deu uma trava na cabeça agora já. Olha vocês estão vendo. Está tudo montado. Tubos d'água montados. Tudo como tinha que ser. Tudo bonitinho. Tudo como deveria estar. E no próximo vídeo nós vamos instalar isso aqui. Velas. Bobinas. Esse tubo d'água aqui. E as EGRs vão fazer juntas. Passar o chicote. E depois começar a instalar esse motor dentro do carro. O carro está aqui. Já está preparado. O cofre dele já foi todo lavado. Olha só como é que é o cofre. Está todo limpo e higienizado. Para a gente já começar a instalar. O motor deste trem que não acaba nunca. Só na base de muito café. Ódio e raiva. A gente conseguiu montar já o... O S65 aí. Rapaz. Eu vou dizer para vocês. Dá trabalho. Olhem para esse motor. E me botem nos comentários o que vocês acham. É simples de montar isso aqui? Ou não é? Vamos ficando por aqui. Se gostou do vídeo. Deixa aquele like. Já comenta. Curte. Compartilha. E esse aqui. É o rapaz que fala com vocês aqui na oficina. Esse é o Roger. Quando vocês mandam mensagem para a oficina. Ele que vai responder. Eu vou dizer uma coisa. Ô Roger. Estou com uma carga acabada hoje. Você está com um cara de cansado. Todo dia. O cara de quem trabalhou o dia inteiro. Ou esse motor aqui. Esse motor aí foi o dia todo pegado nele. Foi o dia todo. Desde a hora que chegou de manhã cedo. Esse motor ele vai me deixar com mais cabelo branco ainda. Ah, mas não vai ganhar de mim ainda. Não vai? Não vai. Então tá bom. É isso. Pessoal, até o próximo vídeo. Até a próxima galera. Tchau. Tchau.